Na última sexta-feira, o município de Capitão Leone das Marques recebeu a visita do governador do distrito LD1 do Lions Club, Carlos Antônio da Silva, além de representantes de outros clubes como Cascavel, Ubiratã, Nova Aurora e Laranjeiras do Sul. Na oportunidade, foram empossados novos associados, Adriana Bertucci, Ana Queiroz, Karen Krieger Gasparello, Neiva Jacinta Stilp, Franco Frari, Celso Pedro e Jefferson dos Santos Mendes. A presidente do clube, Neus Stilp, falou da alegria em receber o governador do distrito em seu mandato e poder mostrar um pouco do trabalho do clube. Então, como é de costume de todas as instituições não governamentais, também um protocolo para que as pessoas se encontrem de outros municípios, Então, nós temos uma grata satisfação hoje de ter grupos do Lions, de Cascavel, de Laranjeiras do Sul, de Foz do Iguaçu e de nosso governador linho lístico, Carlos Antônio da Silva, que está presente em nosso meio, juntamente com os nossos leões sócios e bem como com alguns sócios que estão novamente, novamente não, que estão integrando e são novos, né, juntamente com aqueles que já estavam e faziam parte. Então, a gente aumenta só a credibilidade com um número maior de pessoas para continuar fazendo um trabalho que venha de encontro com a comunidade. Então, a nossa intenção sempre é fazer com que a gente possa contribuir em cinco princípios que o Lions tem. E esses três princípios, eles tentam colaborar junto às secretarias que o município tem, junto aos projetos que o município tem e os projetos próprios que ele tem e que também se oferece a fazer com o município. E isso, a gente se dispõe de graça. Nós não recebemos por isso e nós contribuímos para que sejamos sócios. Então, toda a instituição que tem em Capitão Leão das Marques, não filantrópica, ela está aí para contribuir e isso faz um diferencial para nossas crianças, para nossos idosos, para o menos favorecido. Durante a cerimônia, Cirlei Rossoni, companheira do Lions, recebeu um certificado de reconhecimento meritório pela conquista do prêmio de primeiro lugar no concurso de fotografias do Distrito LD1 na categoria Fenômenos Meteorológicos. Cirlei falou da alegria em receber esse prêmio. Bom, fotografar para mim é uma forma de me acalmar, por exemplo, quando eu estou pescando. Eu gosto de pescar muito com meu marido e eu sempre repito uma frase, que quando não dá peixe, dá foto. Então, eu gosto muito de fotografar. As fotografias que eu gosto de fazer são paisagem, vegetação, animais. Não gosto de fotografar muito pessoas em si, mas eu gosto muito das paisagens. E eu não tinha pretensão de ganhar, na realidade, fiz a minha inscrição sem pretensão nenhuma de ganhar. Mas ganhei em primeiro lugar do LD1 e aqui no município eu fiquei em terceiro lugar também, com a mesma foto. Alcira Voltolini, uma das fundadoras do Lions Club na década de 80, recebeu uma placa comemorativa pela sua trajetória de lutas e conquistas no campo social leonístico. Alcira ficou comovida com a homenagem recebida. É, ao mesmo tempo foi uma surpresa, mas como ela insistiu tanto para mim comparecer, entendi que era para rever os antigos companheiros, né, que vêm de Cascabel, que vêm de Ubiapitana, que vêm de Laranjeira, principalmente de Laranjeira também. Os companheiros que eu sempre estava junto, nossos companheiros de Capitão Leonidas Marques, foi bem emocionante para mim. Até fiquei meio sem fala, né, Mas é interessante a gente receber essas homenagens enquanto a gente tem vida, porque depois a gente não vai ver mais nada, né. Então, eu acho que é uma caminhada que eu fiz desde os anos 80, na época que foi destruído novamente o clube, foi problemas, assim, infelizmente políticos, né, e no qual a gente não pode, assim, envolver o clube com partidos, né. A gente tem que envolver o ser humano, trabalhar para a comunidade, para o ser humano, e não a questão política. E aí, também, eu fiz uma mudança para Campo Grande. Depois de Campo Grande, eu voltei para Medianeira. E, ao retornar em 92, aqui, novamente, em Capitão, eu percebi que faltava alguma coisa. E a gente, trabalhando, se preocupando com outros assuntos, surgiu o Laios novamente para reabrir. Então, nós temos aí a nossa Carta Constituinte, que é dos anos 80, temos o estandarte também, temos o sino que o doutor Antônio Almeida Neto tinha guardado na casa dele, e eu tinha o estandarte e a carta. Então, é importante a história dentro do município para nós. e também que possa servir para mais pessoas se integrarem no Clube do Laios Clube de Capitão, para fazer parte, porque é bem interessante. A gente aprende. E eu, como professora aposentada, sempre digo que a gente não ensina, mas a gente aprende juntos. A vida é um aprendizado, até o momento que terminar. O prefeito, Maxwell Scapini, que também é leão, falou da alegria em receber o governador do distrito em seu gabinete. Então, para nós é uma alegria estar recebendo o nosso governador Carlos, da cidade de Foz do Iguaçu, é o nosso representante maior aqui na nossa região, junto da nossa presidente Neuza. Então, a gente fica muito feliz, porque foi um dia festivo onde foi apresentado novas pessoas para o grupo de Laios. E eu sempre gosto de frisar, Roberto, que, como você falou, esses clubes que tem, como nós temos o Laios, tem as nossas coisas com o irmão, que são o Rotary, são pessoas que fazem um serviço voluntário para a sociedade. Nenhum tem um salário. Enfim, eles se doam financeiramente também, e se doam com o tempo, fazendo promoções, ajudando, correndo, que nem o nosso governador falou, fazendo o bem social para a nossa comunidade. Então, é a importância de a gente ter o clube. Então, as pessoas têm que conhecer realmente Laios, Rotary, enfim, outros clubes que tem no nosso município, na nossa região, porque realmente são trabalhos voluntários. Então, a gente fica feliz com a visita do nosso governador, através da nossa presidente Neuza, junto com o seu tripé, e também parabenizar esses novos companheiros que estão vindo para o nosso grupo do Laios. Então, é muito importante. Que nem disse o nosso governador, quanto mais mão para a gente poder estar ajudando, a gente vai estar fazendo mais ações para o nosso município. E aqui em Capitão, o Laios de Capitão tem várias ações, em parceria com a Prefeitura, em parceria com a sociedade. Então, para nós é muito gratificante em saber que tem pessoas realmente, independente de qualquer posição que temos aqui na nossa cidade, são pessoas que se unem para fazer o bem através de ações para a nossa população. Com certeza, isso é muito importante, porque, que nem eu volto a repetir, são todos os trabalhos voluntários que fazem para a nossa sociedade, independente de qual grupo que é. Você vê quando precisa de uma ajuda para pais, você precisa de uma ajuda para a igreja, você precisa de uma ajuda para o hospital, esses grupos sempre estão à frente. Claro que tem as pessoas que são encarregadas, que são as encabeçadoras, mas sempre tem a participação de um ou do outro grupo fazendo essas ações que podem estar ajudando o nosso município e ajudando as entidades e a nossa população que mais precisa. O governador do Distrito LD1 do Lions Clube, Carlos Antônio da Silva, parabenizou o clube pelas ações que vem realizando e agradeceu aos novos associados por se dedicarem em mais esta luta que é o Lions, que significa liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. É um prazer estar aqui, estamos conhecendo essa cidade, é uma cidade de muita, muita coisa boa, deu para notar aqui uma energia muito positiva, e principalmente agora, né, nós estamos aqui com o clube de Lions, muito bem movimentado, muitos trabalhos sendo feitos na comunidade, e mais um detalhe importante, né, que aqui o município está se envolvendo diretamente com as questões sociais. Faço aqui, às vezes, do nosso prefeito, né, que tem o nosso prefeito de Escapini, que tem, junto com todo esse trabalho público, está também sendo um companheiro de um. Isso fortalece as ações todas, e quem ganha a comunidade. E como nós temos por, ou assim, um programa da nossa governadoria de visitar todos os clubes, hoje, então, estamos aqui fazendo essa visita de agradecimento, né, por essa cidade ter um clube de Lions, e tantas pessoas envolvidas para essas questões, para amenizar o sofrimento de pessoas, trazer alguma novidade, uma informação, uma conscientização. Eu vejo que aqui também a cidade é muito profícua na questão do meio ambiente. Então, tudo isso faz com que Lions está presente. E um desses pilares que nós temos lá da Lions Internacional é tratar bem do meio ambiente, porque é o nosso futuro, né. Sem dúvida, a companheira Neuza, então, muito contente, e também pelo trabalho sendo feito nesse ano que está a cargo dela, como presidente, estamos hoje trazendo mais novos companheiros, assim dizendo, né, para estar junto com esse grande grupo, colocando o serviço. São mais mãos servindo com o coração essa comunidade aqui de Capitão das Marcas. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Karen Krieger.